Fala galera do canal Cedrics React, beleza? Hoje para mais um vídeo de reação e hoje a gente vai estar reagindo um vídeo aí no canal gringo PDK Filmes e o nome do vídeo aí é NF Zombies The First Person Shooter, beleza? Beleza então? A gente vai estar curtindo e reagindo esse vídeo aí, espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal do Cedrics e ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal, beleza então? Beleza então galera, vamos para a reação do vídeo aí de Nerf Zombies First Person Shooter, um vídeo do PDK Filmes, espero que vocês curtam aí, não esqueça de se inscrever aí no canal do Cedrics, beleza? Em 3, 2, 1, reagindo! O cara fazendo aí já um jabazinho aí de um jogo de zumbi Beleza Aí quem se inscrever lá e baixar tem a chance de ganhar essa arma aí Beleza então Se inscreva aí no canal do PDK Filmes E veja se o joguinho é legal aí também, beleza galera? Vamos curtir aí então o vídeo aí, esse canal é muito legal, o canal sobre só armas Nerf E vamos ver aí o vídeo de hoje, espero que vocês curtam Olha só mano Os caras tem altas armas Nerf aqui nesse canal mano, olha aí, já começou com a faquinha Câmera de primeira pessoa Olha só mano Muito legal Opa, 2 Cara, é muito bem feito os filmes aí da PDK mano Nossa Passou a faquinha na cara Caraca mano, que que é isso? Uma espada? É uma katana, mano Ó É uma katana, mano Tá vindo, tá vindo Nossa, mano Cara, muito bem feito mano Que uma katana, a pistolinha Oh, que uma katana, pistolinha Pistolinha Que massa mano, muito legal Que massa mano, muito legal A Que massa mano Nossa, mano. Oh. Caraca, mano. Continua com a pistolinha. Vamos ver aqui. Caraca, mano. Acabou a arma da pistolinha. Opa, achou outra. Cara, olha só a quantidade. Oh. Quantidade de arma de Nerf que os caras têm, mano. Oh, saiu o zumbizão lá do meio do mato. Opa, tá vindo, tá vindo. Caraca. Oh. Que massa, mano. Tem muitos modelos, cara. Olha a sonzeira que botaram. Cara, não esquece de dar uma conferida nesse canal, cara. PDK Filmes é muito bom, cara. É um canal gringo. É só sobre Nerf, mano. Que isso, mano? Uma carne. Um bife? Ai, cara. Essa foi incrível, mano. Eu vou jogar carne. Que isso, mano? Olha a bomba. Meu, cara. Que animal. Muito bom, cara. Ai, cara. Essa foi muito massa, mano. Agora sim. Achou uma top, hein? Olha, cara. Nossa. Balasso. Olha, eu acho que ele errou esse, hein? Nossa, eu não sei, não. Nossa, essa pegou em cheio. Isso. Oh. A faquinha é a melhor, mano. O cara é o rambo, mano. O cara é o rambo, mano. Isso aqui dá uma facadinha na cabeça, velho. Olha lá, vem outro. Ixi. Olha. Nossa, mano. Coronhada. Olha. O que é isso, mano? Mais um pedaço de carne. Ó, vai vir um. Dois. E três, mano. Isso. Os caras querendo pegar carne, mano. Vai. Vai. Vai lá. Agora. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Mister leguado. Tá louco, mano. Nossa. Que top, mano. Cara, muito legal, velho. Ó. Mais. Achou mais ali. Já. Uh. Olha aqui. Tem mais um aqui, mano. Isso. Não deu. Não deu. Não funcionou, mano. E agora? Meu Deus, cara. Essa faquinha. Essa faquinha é top, hein? Nossa. Olha quanta munição, mano. Que isso? Olha só. Olha só. Que top, mano. Ó. Nossa, mano. Mano, uma metralhadora agora, velho. Cara, como vai longe essa, mano? Pentezinho. Detonou, velho. Nossa, mano. Cara, muito bem feito, mano. Música, tudo, demais, velho. Nossa. Caraca. Olha como vai longe, mano. Eita. Haja munição, hein. Caraca, velho. Muito bom, cara. Cara, que arma massa é essa, velho. Cara, com duas agora. Tem até o contador, mano. Cara, que top, velho. Nossa. Ah, de novo. Cara, muito bom. Olha, detectado. Caraca, mano. Nossa. Bora. Cara, muito massa, velho. Muito massa, cara. Eles estão sorteando essa arminha aí. Muito legal. Cara, show de bola, mano. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado aí desse Nerf Zombies First Person Shooter. Esse vídeo aí do PDK Filmes. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Não esqueçam aí de se inscrever no canal do Cédric. Um grande abraço. Fui.